Flancatão no vídeo trazendo aqui pra vocês as ferramentas que eu estou utilizando hoje em dia no Diablo 4 Que eu acredito que são mais úteis, tem muita ferramenta útil feita pela comunidade hoje em dia Ferramentas pra dizer como buscar tais aspectos específicos, como caçar tais únicos específicos Mapas interativos, calculadoras, muita coisa útil que saiu hoje em dia E eu vou passar aqui pra vocês os sites que eu estou utilizando hoje em dia para jogar Diablo 4 É sim, eu uso os sites pra jogar Diablo 4 de maneira mais eficiente Mas também esses sites, como eu disse aqui anteriormente, também resolvem algumas dúvidas nossas, demorou? Então um vídeo simples e breve, todos os links aqui desses sites eu vou deixar aqui na descrição No comentário fixado pra vocês, beleza? Então deixa o like, subscribe e deixa o subscribe, deixa o subscribe Deixou? Então bora começar isso aí Começando com o site Diablo 4 Life Esse site na verdade tem várias ferramentas úteis, mas eu acho que três ferramentas brilham mais dele Primeiro, esse gambling aspectos É muito normal pessoas chegarem pra mim e falar Como é que eu pego tal aspecto específico, principalmente o de druida Que agora eu não vou lembrar em inglês exatamente de cabeça Mas você busca aqui o aspecto que você quiser Ou você pode refinar aqui por filtrar aqui por Eu quero druida, aspectos ofensivos Daí ele passa aqui os druidas apenas ou de todas as classes Mas vamos dizer que você quer esse aqui, Clash Stone Ou você podia escrever aqui simplesmente, Clash Stone Deve aparecer especificamente esse Quando você clica aqui, ele fala exatamente qual item você deve comprar No seu gambling, naquele NPC que se gasta óbulo Pra você ter mais chances de conseguir esse aspecto Então isso aqui é um guia de óbulo Porque cada classe tem equipamentos diferentes Alguns equipamentos diferentes Então o que é a melhor coisa que você tem que buscar em gambling Varia um pouco de acordo com a classe Então você simplesmente vem aqui, digita o bagulho que você quer E ele vai falar, olha, você tem que comprar isso aqui do gambling E você fica comprando até vir esse aspecto, certo? Segunda coisa útil aqui, já nesse link, nesse segundo aqui Uma coisa que muita gente me pergunta E isso aqui é muito útil Algumas pessoas não sabem Mas as raças de monstros do diabo Tem um drop adicional Que ele, aquela família de monstros Vai ser especializada em dropar mais daquilo Então quando você pergunta Aonde eu posso farmar tal único Você normalmente a resposta vai ser Em tais famílias de monstros E esse site explica isso Mostra isso pra você Então se você quer algum Vamos pegar aqui Eu quero um único de bárbaro Eu quero esse Hellhammer aqui Você clica aqui E ele vai falar teoricamente Onde você pode dropar Pelo jeito não tem um lugar bom pra dropar Hellhammer Então vamos tentar outra aqui Machado, duas mãos, um martelo Não tem Ok, se você coloca luva pelo menos Aqui ele já fala aqui Quais monstros são melhores pra você dropar luva E aonde você vai encontrar As melhores masmorras pra isso Eles deixam uns tags aqui diferentes Alta decidade, rápido, sigilo Então tipo, esses aqui não compensam muito Mas tem aranha também Então os melhores acabam sendo esses aqui E se tivesse algum com spider E falem que normalmente uma masmorra Tem duas raças diferentes Eu não sei se eles apontam aqui Se é possível ter uma masmorra Com dois Coisas específicas E você pode selecionar vários únicos Diferentes Ele optimiza pra você Isso é muito interessante Então eu tô falando Ah, eu quero isso aqui Então ele já tá dando aqui Se você quer Farmar Harley Quinn Crash O Chaco, boa sorte Ele já tá aqui Onde dropa mais emo Pra você também Tem uma ferramenta pra lá de útil Muito, muito, muito útil Eu deveria tá farmando isso aqui Honestamente Eu com o meu necromante Tô querendo achar Ah, pera Eu perdi meu necromante Pra desconectar Esqueci disso Então deixa quieto Mas eu queria isso aqui Então eu já saberia agora Que eu preciso farmar No Draw Edge Beltrade Zakara Esse era o lugar Que eu teria que ir Aqui nem precisa ser Sigilo Como é que alguns apontam Alguns apontam Que é melhor você fazer sigilo Enfim Super útil E esse site tem Uma terceira ferramenta ainda Que aí você tem que ir aqui Em builds E em gear E aqui ele fala pra você Uma base Que eu não acho Que você tem que Respeitar isso Como fosse algo Surpreendente Mas você pode Em qualquer classe aqui Que você estiver chocando E você fala Build que você tá usando E ele vai falar pra você Uma base Dos melhores Aspectos E Afixos Do seu item E Eu leio rapidamente Isso aqui Pelo menos na minha build Bate bastante coisa Corretamente aqui Eu acho que eu não concordo Com tudo Por exemplo Aqui eu tô Com a build Blood Surge Eu acho que já Batei no olho aqui A Nel gostaria De ter vida Porque É uma build De golpe brutal Então eu acho Que eu quero botar A vida Em tudo que eu puder Então ele não é perfeito Mas ele certamente Diz os afixos Mais poderosos Na média Pra você E isso ajuda Bastante Quem ainda Não tá muito Refinado no jogo Que acredito Que honestamente A maioria Porque por exemplo Muita gente morre Pra caramba E não sabe porquê E normalmente O porquê vai ser Você na sua calça E na sua armadura Você não coloca Afixos de redução De dano Que são extremamente Poderosos Na calça E na armadura Extremamente poderosos E aí os caras Você vai lá E pega na sua armadura 40 de inteligência Que é um afixo Muito ruim É uma inteligência Baixa Comparando Você poderia pegar Redução de dano Próximo Em 20% 20% de redução De dano próximo Você quer isso Ou 40% Ou 4% A mais de dano Que eu acho Que seria 40 de inteligência Então A diferença É muito gritante Nesses afixos Aqui Porque tem afixos Que como inteligência É melhor Em um lugar específico E pior Em outro lugar específico Então esse aqui É um ótimo guia Para vocês Por isso eu estou recomendando Beleza? Vamos para outro site agora Que é na verdade Um link aqui Do Hexar Um rapaz Da Max Roll Super cracudo No jogo Que eu tenho utilizado Para saber Quais masmorras Dos sigilos Se eu tenho muitos sigilos Eu dou uma filtrada De acordo com isso aqui Que ele fala Que Quais sigilos Estão valendo mais a pena E isso sim Está atualizado Pelo menos até o patch No momento que eu estou gravando Aqui dia 6 E aí ele fala Não só a melhor masmorra Para upar Mas a melhor masmorra Também para upar Glifos Mais rapidamente E Não só isso Faz um combinadão Também Juntando os dois O que ele acha melhor No geral E aí você vê Que na média De XP por exemplo Tem umas masmorras São muito ruins Comparar a primeira colocada Com o prisão De Caldeon É impressionante Primeiro colocado Dá o dobro De XP por hora É muito gritante Então vale muito a pena Você dar uma leve Olhada nisso aqui Pelo menos pegar Sempre os do B Para cima E não só isso Nesse mesmo arquivo Aqui Ele tem aqui Event Cheerlist Que é uma coisa Bem interessante Também de se levar Em consideração Que Tem muitos eventos Que acontecem Nas masmorras Certo Então Então é muito interessante Que Você saiba Quais eventos São valendo a pena Fazer O que não são muitos São poucos São só 5 E o resto Não vale a pena fazer Você está perdendo tempo Em fazer esses eventos Então você tem que decorar Quais são esses 5 eventos Isso aqui é uma boa Uma boa base Para você Então é isso Very nice Seguindo Próximo mapa Um mapa simples Aqui Que muita gente Já conhece Mas atualmente Para passar aqui A atualidade Que surgiu Muitos mapas Interativos De Diablo 4 Para usar O que eu estou usando É do D4 Builds GG Esse eu acho melhor Ele tem uma ferramenta De busca Para você buscar Uma dungeon Bem específica Aqui Se você quer colocar Aqui Uma dungeon Que chama More Wind Ou então Qual é a dungeon Que dropa Esse Berserker Berserker Ripping Aí Escrevi errado Alguma coisa aqui Talvez eu estou viajando Ele não fala O bagulho Aspecto Berserker Não Escrevi errado Então tipo Se você busca o aspecto Também Ele fala para você Quais são as coisas Aqui Não só isso Você também pode utilizar Tipo Você pode falar Aqui Eu quero fazer As altárias de Lilith Certo E você pode ir clicando Quais altárias de Lilith Você já Já olhou Então isso aqui É bem dinâmico Vai ser bem útil Na primeira temporada Na verdade Acho que na primeira temporada A gente não vai ter que ver As altárias de Lilith Se Deus quiser Vamos ver aí A gente vai descobrir Isso em algumas horas Estou gravando isso hoje mesmo Então é o melhor mapa Interativo que eu tenho Nada especial aqui Outro mapa Que já é super conhecido É o RealTide.com Ele não está ativo agora Porque ele É um site especializado Falando em RealTides Ele fala quando A próxima RealTide Vai ativar E quando o próximo World Boss vai ativar Onde ele estará Onde a RealTide Vai ativar Não é pena que não está ativo Para mostrar aqui agora Mas a melhor coisa Dessa ferramenta É que ele fala Onde estão os baús Misteriosos Que são os melhores baús Para você gastar As suas cinzas Que são os baús Custa R$175 Não sei se alguém Ainda não sabe Mas esses baús Também Durante o evento Eles resetam Eles mudam de posição E aparecem outros E isso tudo mostra aqui Onde estão os baús Quando eles resetam E aí você consegue Ir lá Pegar os baús Misteriosos Que são os que valem Mais a pena Para você pegar Reagente e equipamentos E depois de pegar Todos os baús misteriosos Você vai embora Então é muito bom Isso também mostra Onde quando começa A próxima legião Mas até o momento Até onde eu saiba A legião Não está valendo a pena fazer Continuando Outro site simples aqui Mas como novamente Tem vários sites De você criar builds Hoje em dia No Diablo O melhor site Na minha opinião Por enquanto De criar build Está sendo O da Max Roll Porque nele Você consegue colocar Todos os seus equipamentos Com todos os afixos Que você quiser Você pode colocar aqui Mais afixos aqui Específicos Você pode colocar O item level Que você quiser Você coloca tudo Você monta tudo 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 Árvore de talento Aspecto De excelência E melhor ainda É que ele passa Todos os status Aqui pra você Então se você Troca um equipamento Ele já mostra aqui Pra você Diretamente Se você tira esse Se você tira isso aqui Deixa eu ver aqui Quando você coloca O mouse em cima Se não me engano É que ele já mostra Alguma coisa É que eu não tenho Nada aqui Deixa eu colocar Sei lá O weapon speed Não tem Critical Critical chance Against jury Pode ser Se eu coloco O mouse aqui Ele não deveria Estar mostrando aqui Tenho quase certeza Que ele mostra aqui Eu não sei Se eu estou maluco Eu não sei Se estou fazendo Alguma coisa aqui Se eu tirar isso Bom Saiu aqui Normalmente Tem alguma coisa Que eu mostro mais dinâmico Mas bom Tudo vai ficar aqui E você pode Salvar os itens Então tipo Eu tirei o item Eu coloco ele de volta Se salvo os itens Tem muita coisa Interessante Nessa ferramenta aqui Eu achei a melhor Até o momento E complementando Essa ferramenta Eu também gosto De usar Esse outro site Aqui De criação de build Que ele está defasado Hoje em dia Mas ele tem Uma utilidade Muito importante Quando você vai criar Builds Na minha opinião Ele tem uma Busca generalizada Então se você Quer buscar Sei lá Eu estou num Druid aqui Certo? Então eu quero Alguma coisa Eu quero saber Tudo que tem De Poison Então eu coloco Aqui Poison Na busca E ele vai falar Os aspectos Que tem Poison As habilidades Que tem Poison As passivas E os quadros De excelência Também de Poison Eu vou mostrar Tudo 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 Que tem Poison Isso eu acho Muito dinâmico Comparando Qualquer outra Ferramenta De criação De personagem Isso aqui é muito útil Eu uso até agora Só para isso Mas é muito bom E para finalizar Um site aqui De calculadora Eu criei minha calculadora Esses dias E mano No dia que eu publiquei Minha calculadora Surgiu esse site aqui Que em poucos dias Eles já melhoraram Bastante coisa Então aparentemente Tem um pessoal Dedicado A fazer uma calculadora Bem bacana Mais dedicado Que eu honestamente Estou Para ficar atualizando Com todas as informações Possíveis Essa calculadora Está bem prática Ela tem um How to use Aqui Bem simples Ele é fácil De utilizar O que eu posso Atentar aqui Que como qualquer outra Calculadora Incluindo a minha É que não está Perfeito ainda O dano Não está coerente Está faltando Alguma coisa aqui Eu com esse personagem Que Esse aqui é o meu personagem De cronante Que eu estava jogando Que agora morreu E Ele parece Que o crítico O dano de overpower Está correto Mas O dano base Não está Ele está dando Muito mais dano base Que o meu personagem E E tem várias nuances Do tipo O meu overpower Aqui ele tem uma Porcentagem extra Mas aí eu tenho Uma outra porcentagem Em cima de overpower Que não está tendo onde Colocar exatamente aqui Por enquanto Então Não está perfeito Mas está muito mais Específico E melhor Do que A minha calculadora Tipo Bloodsurf É tipo Tem várias skills Diferentes aqui Falando Contando todo tipo De dano diferente Porque as skills São complexas No final das contas Enfim Você pode até Botar um custom Aqui de multiplicador De skills Se você quiser Está bem útil E praticamente Os sites são esses Moçada Espero que vocês curtiram Deixa o like E o subscribe Deixa o apoio Se você quiser Se tornar um membro Do canal Para continuar Apoiando o canal Eu super agradeço Na moral Então vamos Fogando por aqui Vamos ver o anúncio Em poucas horas Lá na minha stream Estarei por lá Em algumas horas Provavelmente Abra a stream Acho que 14h30 Alguma coisa assim Então abraçam Vocês todos E até mais Tchau 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 Tchau